Nós vamos falar aqui agora sobre um assunto muito importante, estamos recebendo aqui nos estúdios o novo diretor-presidente de Itaipu Binacional, o deputado Enio Verri, que prazer te receber aqui, quanto tempo Enio, tudo bem? Prazer, tudo meu, é muito bom estar aqui de volta visitando você. E eu te cumprimento aí agora por essa missão, né, que o presidente lhe conferiu, né? Quais são os desafios e os principais projetos, Enio? A Itaipu, ela é gigante, né, é a segunda maior hidrelétrica do mundo, só o lado brasileiro são mais de 1.300 funcionários, fora a sua área de pesquisa, de inovação, tem mais de 800 pessoas. Então, o papel dela, primeiro, lógico, é gerar energia barata e de qualidade, primeira coisa. Mas ela tem um outro papel, o papel dela é fazer investimentos também no Estado, porque a Itaipu, ela tem uma parte dos recursos dela que é destinado para fazer investimentos, como tem sido feito nos últimos anos, em infraestrutura, estradas. O que nós temos como desafio, e é um pedido do presidente Lula, é que esses investimentos sejam muito voltados às políticas que elegeram o presidente. Por exemplo, inovação tecnológica. Você estava fazendo propaganda de um produto que é resultado da inovação tecnológica. Então, pesquisas, ajudar na agricultura familiar, na geração de emprego, políticas que possam melhorar o Paraná, gerando mais renda, mais desenvolvimento, a Itaipu, então, terá esse papel. Então, terá um papel duplo. O papel de produzir energia barata, de qualidade, que é a sua marca, e obter recursos para ajudar com o governo do Estado e com o governo federal também no desenvolvimento do Paraná. Perfeito. Essa produção de energia, Enio, ela está relacionada, ela pode vir a trazer um benefício para a conta de energia elétrica do nosso contribuinte, futuramente, do nosso consumidor? Pode, pode. Não é tão alto, mas pode sim. Funciona assim. Itaipu já produziu 25% da energia elétrica do Brasil. Como a economia cresceu nos últimos anos, hoje ela produz em torno de 10% da energia elétrica do Brasil. Bom, se é 10%, é importante ressaltar que se baixar o preço da energia elétrica de Itaipu, a que a gente produz, em 20%, para o Brasil representa 2%. Então, é possível agora que a Itaipu quitou a sua dívida, que ela e o Paraguai, o Brasil e o Paraguai pagaram suas dívidas, a gente deve reduzir em pelo menos 20% o preço da energia. Na conta de luz do povo, esse povo brasileiro, ficará em torno de 2%. Claro, isso pode parecer muito pequeno para quem paga uma conta de luz de R$ 100,00, mas para as indústrias, isso faz uma diferença bastante grande no que se refere a melhorar a margem de lucro das empresas. Perfeito. E como será a distribuição do bolo para esses projetos, para essas políticas sociais? Já há, dentro do Bolsa, dentro da própria empresa, já há ali algo destinado, já está vinculado? Qual é o preço atual, como é que é? Já, o valor depende muito do preço da energia que nós repassamos para o órgão que gerencia isso, chama Embepar. Antes, chamava Eletrobras. Como a Eletrobras foi privatizada, é uma outra empresa pública chamada Embepar. A Embepar é que vende a energia elétrica da Itaipu. Ela pega a nossa energia e vende para Coppel, vende para as distribuidoras do Brasil todo. Então, dependendo do preço que o mercado paga, que ela negocia e vende, é um resultado que sobra para a Itaipu fazer investimentos. Mas são investimentos altos. Para que você tenha uma ideia, vocês que estão nos assistindo, a segunda ponte ali que liga o Paraguai foi um investimento de R$ 300 milhões da Itaipu. Olha só, R$ 300 milhões. O contorno de Cascavel está acontecendo um investimento de R$ 100 bilhões. Então, nós temos investimentos muito altos. Casa Popular, ajuda, por exemplo. Vamos dar um exemplo, aconteceu recentemente aqui, foi em Bandeirantes, uma catástrofe. A Itaipu pode ajudar, por exemplo, a dar uma... Caiu o teto da PAI, ajudar o recurso para ajudar. Então, nós temos uma política, tanto de desenvolvimento, como também para emergências. Como acessa isso? Acho que essa é a pergunta, não é? Exato. Entrem no site da Itaipu. Itaipu tem um site, itaipu.gov.br, é pública, e lá tem como conseguir convênios, como conseguir patrocínios, tem tudo isso explicado. Tem uma regra, lógico, porque isso é público, tem que ser muito transparente, tem que ser tudo normalizado, mas é possível ter acesso e muitas entidades têm esse acesso. A novidade é que nós queremos fazer isso para todo o Estado do Paraná e não só para o oeste do Estado, como era feito até agora. Perfeito. Isso vai ser muito bom e eu quero trazer você outras vezes aqui, inclusive no outro programa que tem mais tempo, para a gente detalhar isso daí, porque interessou muito esse assunto, viu, Henrique? Será um prazer. Te agradeço muito. Estou à sua exposição. Hoje à tarde vai estar na abertura da exposição? Vim para isso. Cheguei ontem à noite para participar da abertura da nossa feira, que é importante para o Paraná todo. Perfeito. Sempre um prazer te receber. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Um abraço grande. Até mais. Henrique Henrique, novo diretor-presidente de Itaipu Binacional.